Os destaques desta edição. Ao completar dez anos, autuações pela Lei Seca chegam a mais de oito mil no Amazonas. Em dois mil e dezessete houve aumento de trinta vírgula cinco por cento no número de multas. Polícia Federal indicia ex-procurador Marcelo Miller e Joesley Batista por corrupção. É encarregado de obras da OAS e confirma a Sérgio Moro que sítio de Atibaia é mesmo de Lula. Países do Mercosul pedem que Venezuela estabeleça canais de acesso para ajuda humanitária. O mundo tem sessenta e oito milhões de pessoas deslocadas, maior número em sete décadas. Homem que matou o enteado por enforcamento no mauazinho ganha liberdade. Homem é morto a tiros após ser abordado em lanchonete no São José II. Na raiz um crime misterioso. Homem é crivado de balas no meio da rua. É o Jornal da Manhã que está começando. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarãs. Boiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM, Marã. Cabucla FM, Altazes. Urucará FM, em Urucará. Comunitário, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM, em Urucurituba. O Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré, Yanori FM, Yanori. Apui FM, Apui. Tucumã FM, Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Se é manchete, se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do Tempo. O Banal se amanhece com alguma nebulosidade. O Glema Tempo diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chover cinco milímetros. A temperatura que é de vinte e quatro graus aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de trinta e um graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e quatro por cento. Os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, dezenove de junho. Chegamos aos cento e setenta dias do ano e faltam cento e noventa e cinco para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Romualdo. Início da Semana Nacional Antidrogas, Dia do Migrante e o Dia do Cinema Brasileiro. O Rio Negro dá sinais de diminuição no seu ritmo de subida. A leitura de ontem, apenas um centímetro, elevando seu nível em relação ao mar para vinte e oito metros e trinta centímetros. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Mil oitocentos e noventa e oito. Afonso Segreto faz a primeira filmagem no Brasil registrando a Bahia de Guanabara. Mil novecentos e quarenta e quatro. Segunda Guerra Mundial começa a Batalha do Mar das Filipinas. Mil novecentos e noventa e um. Pablo Escobar, traficante colombiano, entrega-se à justiça. Mil nove... Dois mil e quatorze. O então príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, é proclamado rei da Espanha, reinando com o nome de Felipe VI. Cinco horas e cinquenta minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Como o Jornal da Manhã divulgou ontem, a maioria dos postos de combustíveis em Manaus reduziram preços da gasolina após anúncio da redução do valor pela Petrobras na sexta-feira. Em alguns locais, o valor do combustível chega a três reais e noventa e nove. Na sexta-feira, a petroleira já havia reduzido o preço em zero vírgula oitenta e nove por cento, que começou a valer já no sábado. No mês de junho, já foram anunciadas oito quedas e duas altas no preço da gasolina. Alberto Pelegrini traz as primeiras informações desde as ruas da cidade Neblina, Pelegrini, em muitas áreas de Manaus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo. As zonas, principalmente a zona norte da cidade, área ali do Instituto Médico Legal, área da Cidade Nova, com muita neblina. Amanhã, por volta aí de quatro horas e quarenta e cinco minutos, quando estávamos chegando no IML, Paulo, a movimentação era bem intensa, de carros com os faróis ligados, o motorista tendo uma atenção redobrada com a questão da neblina. Pelegrini, ontem tivemos um contêiner que tombou lá na Humberto Calderado, mas precisamente naquela alça daquele complexo viário que dá acesso ao bairro do Parque 10. E só depois das três da tarde foi que foi resolvido o problema com a retirada do contêiner, Pelegrini. Como custa para se resolver um problema desse, não? Pois é, Paulo. E com isso, o trânsito na área ficou muito complicado. Na ocasião do programa do Valdir Corrêa, já era divulgada essa notícia. Daí passou o meio-dia, uma hora da tarde, quatorze horas, até que chegou aí o guincho, né, Paulo, e colocou novamente o contêiner em cima da carreta. Aí ele foi para o bairro do Parque 10. Quando chegou na rua Maneca Marques, bem naquela curva que dá acesso ali à rotatória do Mindu, rapaz, aí praticamente tombou de novo. A carga ficou só para um lado, Paulo, e por pouco, o contêiner não tomba novamente. Foi preciso, mais uma vez, a ação aí de funcionários que ajeitaram a carga, foi colocado aí uns pilares para segurar o contêiner e representava perigo para quem passava no local. Pois é, e de repente um contêiner daquele caindo, tombando em cima de algum carro, como já aconteceu lá na... 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 Na Efigênio Salles, em certa oportunidade, quando uma senhora morreu. Mais precisamente, é... Depois que o caminhão perdeu o controle e foi para o meio fio, tombou e o contêiner caiu sobre o carro dessa senhora. Eu lembro ainda, Paulo, daquele lá da Torquato Tapajóis, ali na saída do Conjunto Se Viver Melhor, ali de quem vem do Detran, ali daquela área de exame do Detran, na ocasião, o contêiner também tombou, matando duas pessoas. Na rotatória da Gilete, ali na área também do Distrito Industrial, o contêiner virou matando um casal. Isso só que a gente lembra, assim, rapidamente, em matérias que nós divulgamos aqui no Jornal da Manhã. Na realidade, os motoristas, para quem trafega pelaquela área ali, a gente sempre trafegando em alta velocidade. Esse cavalo, esse carro que puxava esse contêiner, Pelegrini, ele estava completamente irregular. Pneus, carecas, documentação atrasada, não tinha porte de documento no veículo e ele foi recolhido ao pátio do Detran, Pelegrini, e o contêiner foi em outra carreta. O mais grave também, não, Paulo Guerra, que foi dito aí pelas autoridades que tiveram o local, o contêiner não estava amarrado, né, corretamente. Só uma parte, né, Pelegrini? Estava engatado ali naquela área de trás, não tinha os engates trazidos. Pelegrini, tivemos ontem também a explosão de uma balsa no porto do Demétrio, na colônia de Vira Machado, uma pessoa saiu ferida e foi a segunda explosão em cinquenta dias, Alberto Pelegrini. Pois é, Paulo, né, mais uma explosão, o rapaz trabalhava ali com solda na ocasião, quando explodiu, né, houve a explosão, o rapaz foi, quebrou as duas pernas, Paulo, rapidamente foi levado para o SPA da Zona Sul, daí levado novamente para o pronto-socorro no 28 de agosto, onde permanece internado com queimaduras pelo povo. Alberto Pelegrini, tivemos aí um crime que é até agora meio misterioso. Um homem caminhava pela rua no bairro da Raiz, não é isso? E, de repente, ele foi crivado de balas, Pelegrini? Crivado de balas, Paulo. Por ocupantes de um carro, né, que um gol preto, que andava pelas ruas lá do bairro da Raiz, quando encontraram esse rapaz, meteram bala nele. Isso aconteceu na Rua Nova, no bairro da Raiz, era noite de ontem. Nas mesmas circunstâncias, praticamente nas mesmas circunstâncias, outro foi morto após ser abordado em uma lanchonete lá no São José II. O Amogi das Cruzes, aí um gol vermelho, Paulo, o homem que estava esperando pelo lanche, ele chegou e pediu um x-salada e um refrigerante e ficou esperando o sanduíche ficar pronto. Nesse intervalo, apareceu um gol vermelho. Ocupantes desse carro desceram do veículo, meteram bala e mataram esse homem na hora. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco, contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, sem antes, Pelegrini, perguntar a você, aquele homem desastrado, aquele motorista que roubou um ônibus, continua foragido? Continua, continua, Paulo. Continua foragido, ele já fez contato, nas próximas horas já verá se entregar à polícia, que já prometeu arcar com todos os prejuízos que ele acabou fazendo por aí, né? Acabou cometendo esses atos todos e promete se apresentar à polícia nas próximas horas. Aquele homem que matou o enteado no bairro do Mauazinho também foi colocado em liberdade. E coisa, né, Pelegrini? Enforcou o garoto com o punho da rede. Foi no último dia, até 18 de março, né, Paulo? Por volta de 19 horas e 30 minutos. Eu lembro muito bem que a mãe do garoto, na companhia de outras duas crianças, foi para a igreja, e deixando o enteado, que não se dava bem com o padrasto, junto com o padrasto. Ficou o enteado de 13 anos e o padrasto. Quando ela chegou, o garoto estava, ele disse que o garoto tinha passado mal, e estava na rede. Levado ao hospital, foi constatado que estava com alguns hematomas na garganta, e logo depois passou mal e morreu. O Instituto Médico Legal foi constatado que ele foi esganado, que ele foi enforcado e acabou morrendo. Na ocasião, o Naldo da Silva e Silva, o padrasto, foi preso, e três meses depois ele já está nas ruas, ele já foi posto em liberdade. A família do garoto, a mãe e os demais parentes têm medo que ele volte ao local, e possa cometer o mesmo crime. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações no noticiário policial. Cinco horas e cinquenta e oito minutos de semana. Os bancos vão funcionar em horário diferenciado na próxima sexta-feira. Após a seleção brasileira ter empatado por um a um com a Suíça na estreia, os torcedores deverão ficar atentos ao horário de funcionamento dos bancos nesta sexta-feira, dia de jogo contra a Costa Rica. Isso porque os bancos de todo o país vão funcionar em horário especial durante jogos do Brasil na Copa. A orientação é do Banco Central e os estados devem seguir o horário oficial de Brasília. Quando os jogos começarem às nove horas, o atendimento será de treze às dezessete horas. Se as partidas tiverem início às onze horas, o funcionamento será dividido em duas etapas. Das oito e trinta às dez e trinta e das quatorze às dezesseis horas. Já nos dias em que a seleção jogar às quinze horas, as agências estarão abertas das nove às treze horas. Aquelas pessoas que quiserem pagar suas dívidas podem usar os caixas eletrônicos, o internet banking ou o aplicativo do Banco no Celular. O Brasil vai jogar contra a Costa Rica nesta sexta-feira a partir das nove da manhã. O último jogo da primeira fase acontece no próximo dia vinte e sete, às três da tarde, contra a Sérvia. Reportagem Cíntia Moreira. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus. Moradores do município de Itapiranga estão pedindo ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de TRAN providências no sentido de que o posto inaugurado na sede daquele município volte a funcionar. Segundo eles, o posto foi inaugurado com pompas e circunstâncias e chegou a funcionar por pelo menos um mês. Depois, foi abandonado para a tristeza de motoristas, taxistas e motociclistas de Itapiranga que mesmo tendo um posto do DETRAN AM em sua cidade, são obrigados a se deslocar até Manaus ou Itacoatiara para resolver suas pendências, pagar taxas e atualizar a CNH. Com a palavra, a direção do DETRAN. Terminou com o pleno êxito o primeiro workshop para agentes de saúde lá em Humaitá, segundo informou o prefeito Erivanio Seixas. Segundo ele, o evento garantiu o início de uma nova era na área de saúde em Humaitá. O treinamento promete evolucionar a atuação dos agentes comunitários de saúde que além de potencializar os trabalhos de prevenção e o combate às doenças clônicas, entre outras, de pacientes da zona rural e na sede do município de Humaitá. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, em Autazes? Quais seis irmãos do Porto de São Raimundo? Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, também em Autazes? Quais a Riauú? Vós, Cabocla, Vila Rica de Caviana? Beruri e José Vã, em Beruri. Joutos Bairros, Autazes? Quais o Web Rádio, em Maués? Vós da Esperança, em Acajatuba? Comunitária da Colônia Antônio Aleixo? Porta União Mundar, ponto Web Rádio? Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vira do Jacaré? Vós, Amiga, Lago do Limão? Cultura, no repartimento do Tuioé? Vigbo, em Iranduba? Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumor, Distrito de Bomba, e Vós da Liberdade, em Boa Vista do Ramo. Seis horas, um minuto, em Manaus. Temperatura, vinte e quatro graus. Vamos interagir com os nossos ouvintes, lá de Nova Olinda do Norte, e também do Manaquiri, que estão acompanhando através do aplicativo Mano. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está preparando um grande leilão público de veículos apreendidos ou retidos pelo órgão. Antes de definir a quantidade de veículos que será leiloada, o diretor-presidente do DETRAN, Vinícius Diniz, está convocando os proprietários de aproximadamente dez mil veículos para que procurem regularizar a situação dos mesmos, a fim de evitar que sejam levados a leilão. A Secretaria de Segurança Pública ampliou o horário de atendimento no centro do cento e oitenta e um, diz que denúncia que passou a funcionar em regime de vinte e quatro horas. Até meados de maio, o serviço coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência funcionava de sete e trinta até as vinte e duas horas, e agora vai funcionar em regime de vinte e quatro horas. A Secretaria de Estado do Trabalho, CEDRAB, tem vinte e seis vagas de emprego abertas para esta terça-feira. Os postos são de para trabalhadores de nível, de níveis fundamental, médio e pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Cine Amazonas, na Joaquim Nabuco, no centro, munidos de carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. O atendimento ao público vai de oito às quatorze horas. Grupo Raio de Sol inicia a campanha de arrecadação de alimentos. Larissa Balheiro tem os detalhes. Neste mês de junho, o grupo de apoio às crianças portadoras de doenças do sangue, Grupo Raio de Sol, criado por servidores da Fundação Emoã, está desenvolvendo uma campanha para arrecadar alimentos. O objetivo é beneficiar 60 famílias cadastradas no programa da cesta básica da instituição. A sócio-fundadora do grupo, o Socorro Sampaio, ressalta a importância da doação e das cestas básicas. Os alimentos para a cesta básica são aqueles, como o próprio nome fala, básico. Arroz, feijão, macarrão, tudo que você puder incluir, o leite em pó. Então, tudo faz parte da nossa cesta para oferecer aos pacientes para melhorar o seu quadro nutricional. Você melhorando o quadro nutricional do paciente, você vai ter uma melhora no seu tratamento. Os alimentos podem ser entregues na sede da Organização Social, localizada no Bloco E da Fundação Emoã, situada à Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, em dois horários, de 8h ao meio-dia e das 2h da tarde até às 5h da tarde. Os interessados em doar podem entrar em contato com a instituição por meio do número 36550255, 36550255. Todo o auxílio será bem-vindo. A sócia-fundadora do grupo, o Socorro Sampaio, frisa o trabalho realizado. O grupo Raio de Sol foi fundado em agosto de 2002. Hoje nós estamos atendendo a todos os pacientes, mas não só a crianças, incluímos também adultos. Ou considerar que também este grupo de pacientes precisa de cuidados. O grupo Raio de Sol é uma entidade sem fins lucrativos, que promove assistência voluntária às crianças de baixa renda, portadoras de doenças do sangue, em tratamento no Emoã. Essas e outras notícias você acompanha no portal Difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Seis horas, oito minutos em Manaus. E atenção você que vai viajar. O aeroporto Eduardo Gomes está operando por instrumentos. Manaus está encoberto a parte da cidade por uma névoa úmida. E o Eduardo Silva manteve contato ainda há pouco com o Infraero. O que ele informou, Eduardo? Ele informou que o aeroporto, desde as duas horas e seis minutos da madrugada de hoje, está operando por instrumentos. Teve um voo que vinha de lá de Belém, o Gol 771, que vinha para cá, para Manaus, e foi direto para Porto Velho, as quatro e vindo, que não teve condição de pousar aqui em Manaus. E a informação agora, né, gente, que veio um voo, um outro voo de lá, de Boa Vista, e pousou no aeroporto da Ponta Pelada, no aeroporto militar. O aeroporto militar de Ponta Pelada é o aeroporto de Ajuricaba. E, portanto, a cidade está, em grande parte, encoberta por uma névoa úmida, falta visibilidade no aeroporto Eduardo Gomes, e os voos estão sendo, chegando com atraso ou desviando a roda. Estão sendo transferidos para outros aeroportos. Outros aeroportos, como foi o caso desse 771, que vinha de Belém para Manaus e foi para Porto Velho. A Secretaria de Estado do Trabalho, já dissemos ainda há pouco, tem 26 vagas de emprego abertas para esta terça-feira em Manaus. Habilice você que está desempregado. Nesta segunda-feira, a empresa estadual de turismo Amazonas Tour assinou o convênio que assegura a realização do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca 2019, aqui em Manaus. A cerimônia foi realizada na sede da Amazonas Tour, localizada na Avenida Santos Dumont, Zona Ângela e Capital, e contou com a presença do presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca, Eliseu Brito, e do presidente da Associação de Engenheiros de Pesca Esportivo do Amazonas, Tomás Sancha. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus solicitou a empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade, Manaus Ambiental, que acompanha a execução do plano de obras de verão que a prefeitura começou a realizar a partir deste mês. O diretor-presidente da GEMAN, Fábio Warno, explicou que a ideia é evitar que a concessionária faça intervenções em áreas que já foram beneficiadas pela prefeitura de Manaus e, dessa forma, evitar despediços e outros problemas técnicos. Dezoito hotéis que funcionavam sem licença sanitária no centro da cidade foram autuados pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus durante a operação. A operação ocorreu na sexta-feira e foi divulgada nesta segunda-feira. Além de autuados, cinco poderão ser multados por descumprirem o prazo para a defesa. Ao todo, vinte e sete estabelecimentos de hospedagem foram vistoriados. Depois de concluir a fase de inspeções na região central, a visa segue com a mesma operação para os bairros periféricos da cidade. O trabalho deve começar na próxima quinta-feira e, segundo a gerência de engenharia sanitária, os primeiros bairros inspecionados são os da zona centro-sul, a partir de Cachoeirinha. Seis horas onze minutos. Foi comemorado ontem o aniversário de cento e quarenta e sete anos da Associação Comercial do Amazonas, que visa ampliar e defender os interesses do comércio local. Durante o evento realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o presidente reeleito da entidade, a Taliba Filho, tomou posse. Outras cinco personalidades do setor foram homenageadas. A Defesa Civil vai realizar no dia vinte e sete e na próxima quarta-feira, às nove horas, no porto e aeroporto do município de Parintins, uma abordagem de orientação aos turistas sobre procedimentos preventivos que podem inibir a ocorrência de desastres e emergências durante a estadia na ilha. De acordo com o plano de operações da Defesa Civil do município, existem oito bairros vulneráveis a inundações e quatro áreas de risco, orientando o fenômeno de terras caídas, que vão receber placa de orientação aos turistas e, se necessário, isolamento. Sessenta técnicos e voluntários da Defesa Civil do Estado e do município participam da ação. Essa ação vai ser realizada no dia vinte e sete, quarta-feira da outra semana. O estudo desenvolvido pela Fundação de Medicina Tropical, Heitor Vieira Dourado, busca identificar se o vírus da zika está circulando em áreas silvestres, fragmento de floresta, como na época em que foi descoberto lá na África. Desde que surgiu no Brasil, o vírus zika é transmitido em área urbana, pelo mosquito ex-egipte. Se for comprovado a presença em áreas de floresta, as estratégias de combate no futuro desenvolvimento de vacinas devem passar por mudanças. A coordenadora técnica da pesquisa, Bárbara Chaves, explica que esse tipo de estudo é importante para o desenvolvimento de melhores estratégias de combate ao vírus, que, uma vez presente na floresta, traria maiores desafios para o seu enfrentamento. O deputado Serafim Corrêa do PSB avaliou como irresponsável a decisão do Poder Executivo de vetar a integralidade do projeto que reajuste em vinte e quatro por cento a remuneração dos policiais e bombeiros militares do Amazonas. Para o parlamentar e o governador, o Amazonino erra ao colocar a culpa do vento ao reajuste dos policiais dos deputados da Assembleia Legislativa. A Secretaria de Estado da Saúde já repassou aos municípios do interior cinquenta e oito por cento dos recursos destinados ao atendimento de média e alta complexidade programados para o ano de dois mil e dezoito. Foram quarenta e um vírgula um milhões de reais, de um total de setenta vírgula nove milhões. Eleito pelo quinto constitucional com o maior número de votos, o agora desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Delcio Luiz Santos, foi empossado ontem no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, anexo ao Tribunal de Justiça. A cerimônia contou com várias autoridades do Estado, como o governador Amazônia Nunes, o vice-governador Bosco Saraiva, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Aurichói, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Fábio Monteiro, o defensor público-geral do Estado, Rafael Barbosa, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Iara Lins, entre outras autoridades. Em discurso emocionado, o novo desembargador que integrará a Segunda Câmara Civil garantiu que não vai decepcionar os advogados e nem os membros do Judiciário, afirmando que coloca a serviço do Poder Judiciário a experiência que acumulou atuando vinte e dois anos no direito civil, administrativo, penal e eleitoral e da participação como membro do Tribunal Regional Eleitoral. Nos últimos dez anos foram registradas oito mil noventa e seis multas a motoristas que foram flagrados por dirigirem embriagados no Amazonas. Exatamente no mesmo período entrou em vigor a lei número onze mil setecentos e cinco de dezenove de junho de dois mil e oito, mas conhecida como lei seca, que prevê penas de multa e prisão para motoristas que dirigissem após beber. De acordo com o contato do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M de janeiro a maio deste ano, foram duzentos e sessenta e cinco casos de embriaguez ao volante. No mesmo período de dois mil e dezessete foram duzentos e três registros, o que representa um aumento de trinta vírgula cinco por cento dos casos. Em todo o ano de dois mil e dezessete foram mil e duzentos e vinte e oito pessoas multadas por dirigir após realizar consumo de álcool. Uma jovem residente na rua Sede, no bairro Nova Veneza, em Cacau Pereira, saiu de casa por volta das quatro e meia da madrugada do último sábado e não mais foi vista por seus familiares, nem deu notícias. É de Sandra Cláudia Ribeiro Duarte e tem dezenove anos de idade. É morena, de baixa estatura, cabelos encaracolados e tem uma tatuagem com o nome Edicleia. Testemunhas afirmam que ela saiu de casa em companhia de dois homens morenos em uma motocicleta. Qualquer informação pode ser dada à família da jovem desaparecida pelo nove noventa e dois oitenta e dois vinte e quatro vinte e seis. Seis horas vinte minutos. Polícia. Polícia. Vamos seguir com o noticiário policial e Alberto Pellegrini nos chama a atenção. Este homem que matou enteado foi colocado em liberdade três meses depois do crime, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra. Foi no último dia dezoito de março, era um domingo, dezenove horas e trinta minutos, quando o Naldo da Silva e Silva, padrasto de um garoto de treze anos de idade, ficou sozinho com ele em casa. A mãe, quando chegou da igreja, viu que o garoto estava passando mal. Levado a um pronto-socorro, os médicos constataram que ele tinha hematomas no pescoço. Logo depois o garoto veio a falecer, veio a morrer e foi levado ao Instituto Médico Legal, onde foi constatado morte por estrangulamento. Daí em diante foi feito uma caçada ao Naldo da Silva e Silva. Ele foi preso, ficou na penitenciária por três meses, mas no último dia dez, Paulo, no domingo passado, ele foi posto em liberdade. Alberto Pellegrini, como é que está a visibilidade aí na área onde você está? Muito bem, Paulo. Já começando a abrir, já começando a ficar melhor durante a madrugada, a situação ficou bem complicada, Paulo, em relação à neblina que tínhamos na cidade, principalmente na área da Zona Norte. Mas agora, Paulo, já temos aí uma visibilidade melhor. Pois é, o aeroporto Eduardo Gomes esteve aí fechado desde as duas horas da manhã, dois voos foram desviados, um que vinha de Boa Vista e outro que vinha de Belém. O que veio de Belém foi para Porto Velho, o 771. E daqui a pouco vamos manter contato novamente com o Infraero para saber se o aeroporto já está aberto para pousos e decolagens sem problemas, já que, no momento, é só por instrumentos, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, eu acredito que nos próximos minutos já deva melhorar, que já abriu e abriu bastante, né? Aqui o sol, já temos aí a claridade melhorada, Paulo Guerra, e quem sabe nos próximos minutos aí já teremos aí a normalidade de volta no aeroporto Eduardo Gomes. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo, vamos destacando que a polícia prendeu um homem dedicado... ...da Silva, de 36 anos, ele é acusado de estuprar uma garota de 14 anos e mantê-la... Padre Armindo em Alvarães. A polícia, o homem afirmou que namorava jovem, mas ela negou. Segundo informou a polícia, e trata-se de um carado, de um bandido, de um covarde que estuprou uma garota de 14 anos de idade. Olha o nome do estuprador, não pode... Costa da Silva, bandido, cuidado pessoal aí de Alvarães, cuidado, ele é perigoso, o Josimar Costa da Silva, 36 anos, já está lá na cadeia, já está na delegacia, está preso, e os outros presos têm que ter cuidado com ele. Ele também vai ter que ter cuidado, pô. Josimar, alô Josimar, Josimar Costa da Silva, de 36 anos, mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a mulherada está entrando no crime. Três mulheres identificadas como Fabiane Borges Palheta, de 21 anos, Marcele Martins Leal, de 19 anos, e Meirea Rossi Brasil, de 48 anos, foram presas no bairro da Compensa, após denúncia anônima. Com o trio, foram apresentados aí, oito quilos de maconha, de acordo com o secretário executivo de operações, o tenente coronel Klingefaiva. As mulheres foram abordadas, depois de denúncias feitas ao CEAOP. Você que quer denunciar tráfico de droga ou qualquer outro tipo de crime, é só ligar no telefone 181. Vai chegar com certeza as mãos da polícia à sua denúncia. Foi mais um grande trabalho do Major Klingef, que está à frente do CEAOP. Paulo Guerra e mais de polícia. Há polícia nas ruas, tirando bandidos de circulação. Muita gente presa, mas os crimes continuam acontecendo. Muita gente envolvida em tráfico de drogas também. Continuam aí, né, vendendo droga. E as pessoas aí, sempre denunciando a polícia. A polícia vem e tem feito o trabalho, mas aqui e ali, eles acabam sendo soltos. Pronto Socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Levou tiros pelo corpo. Já no Pronto Socorro, João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, o plantão também foi considerado dos mais tranquilos. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem deu entrada vítima de agressão física. Ele envolveu-se em uma briga. As primeiras informações dão conta de que uma briga por causa de trânsito aconteceu no bairro do Coroado. E o homem desceu com um porrete do carro e deu-lhe uma porretada no ombro da vítima que deu entrada no Pronto Socorro, Platão Araújo. É bom evitar a briga de trânsito. Está acontecendo muita coisa. Ninguém sabe quem está armado lá na frente ou quem está aí com o espírito do cão no corpo. Esse que estava com o porrete. Apenas uma fechada fez com que ele desse uma paulada no outro motorista. Rapaz, o negócio não está fácil. O negócio realmente é muito complicado, muito violento. Pronto Socorro, Platão Araújo. Localizado na zona leste da cidade. Um homem deu entrada no Platão Araújo, vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele foi riscado à faca pela própria companheira, pela mulher dele. As informações dão conta de que ela foi mexer no celular do marido e viu o que não queria ver. Ela viu aí mensagens trocadas com uma outra mulher. Foi mais um crime, mais uma violência devido ao triângulo amoroso. Esse negócio de quem tem amante. Todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Acidente de trase devolvendo uma motocicleta. Aconteceu na Avenida Coração, no bairro Nova Cidade. O homem em alta velocidade, pilotando o seu cavalo do cão, uma moto 125. De repente ele perdeu o controle de sua máquina e bateu. Bateu na sarjeta e saiu rebolando pelo asfalto. Há quem diga de que esse homem vinha em alta velocidade, estava imprudente e acabou ele mesmo sendo vítima da própria imprudência em sua motocicleta. Agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! E atenção! Um homem foi barbaramente assassinado no bairro da Raiz. Era noite de ontem. E tudo aconteceu assim. Noite de ontem. O bairro da Raiz vivia momentos de tranquilidade. E o homem caminhava pela Rua Nova. Quando, de repente, aproximou-se desse homem, um gol preto. Ocupantes do carro desceram no veículo. E atiraram várias vezes contra o corpo da vítima. Daí em diante, o gol, junto com o assassino, saíram disparadas pelas ruas do bairro da Raiz. E o homem ficou agonizando. Entre a vida e a morte, rapidamente ele foi levado ao SPA da Zona Sul. Logo depois de transferido ao pronto-socorro, 28 de agosto. Lá no 28, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu a bala. Morreu a tiro. E o crime aconteceu, repito, no bairro da Raiz. Morte no bairro de São José. Mais uma morte no São José. Ontem, nós noticiávamos que no final de semana, duas pessoas foram mortas no bairro de São José. Na segunda-feira, também não foi diferente. Já quase no começo da madrugada de hoje, bairro de São José, rua Mogi das Cruzes. Um homem chegou na lanchonete e pediu um lanche. Por favor, um x-salada, chegou falando o grosso da vítima. Um x-salada e um refrigerante. Daí o Chapeiro começou a fazer o sanduíche da vítima. Quando ele esperava, quando ele esperava pelo sanduíche, apareceu um carro de cor preta. Aliás, a preta foi no primeiro crime. Um carro de cor vermelha. Um gol vermelho apareceu. E dois ocupantes do carro desceram. E atiraram na vítima. Que não... Que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na porta da lanchonete. Antes mesmo de comer seu x-salada, daquele de 3x10, já tradicional, na zona leste da cidade. Ele foi, antes de comer o seu x-salada de 3x10, ele foi assassinado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, quando estávamos no pronto-socorro Plataura, hoje, rapaz, tem gente pra tudo. Um cara de pau chegou com a nossa reportagem e disse o seguinte, Pelegrini, diz pra reclamar. Diz pra reclamar, diz ele. Diz pra reclamar lá pro Paulo Guerra, de preferência pro Paulo Guerra, já me botou lá embaixo, né? Diz pro Paulo Guerra dizer que o negócio tá, crise tá demais. Até as meninas da Zona Leste, as operárias do amor, da Avenida Grande Circular, aumentaram o programa de 10 para 15 reais. É contigo, Paulo Guerra. 6 horas e 34 minutos em Manaus, que tem parte da cidade encoberta por uma névoa úmida, inclusive sobre o aeroporto Eduardo Gomes, que opera desde as 2 horas da manhã por instrumentos. Dois voos já foram desviados, um que vinha de Boa Vista e outro que vinha de Belém do Pará, que foi para Porto Velho, por falta de visibilidade no nosso principal aeroporto. Loteria. A Lotofácio Concurso 1677 saiu para 4 apostadores, que vão receber cada um 594.386 reais e 91 centavos. Eles são de Porano, Paraná, de Laguna, Santa Catarina, Coroado e São Paulo e da capital São Paulo. Com 14 acertos foram 212 apostas, cada uma leva 3.450 reais e 72 centavos. As dezenas sorteadas foram 0,1, 0,4, 0,5, 0,6, 0,9, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 6 horas e 35 minutos. Esportes. A segunda-feira foi de muito futebol. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Linense derrotou o Novo Horizontino por 3 a 2. Na Série C, o Clube do Remo jogando em casa empatou com o Atlético do Acre em 2 a 2. Santa Cruz 0, Náutico 1. Na Copa do Mundo. Tunísia 1, Inglaterra 2. Bélgica 3, Panamá 0. Suécia 1, Coreia do Sul 0. Os jogos de hoje. Às 9 horas, no horário de Brasília, Copa do Mundo, Colômbia e Japão. Às 12 horas, Polônia e Senegal. Às 15, Rússia e Egito. 19, 15, Campeonato Brasileiro, Série B, Ponte Preta e CSA. 21 e 30, Havaí e Guarani. 21 e 45, pela Copa do Nordeste, vão jogar Sampaio Correia e ABC. A CBF já definiu a premiação a ser paga aos jogadores da seleção brasileira em caso de conquista do Exa Campeonato Mundial. Após acordo entre diretoria e comissão técnica diante da estreia, ficou resolvido que vencer a Copa do Mundo renderá 500 mil dólares, 1,87 milhão de reais, para cada um dos 23 convocados, totalizando um valor de 43 milhões de reais. em premiação ao grupo de atletas pelo sonhado título. O técnico Tite tem direito a valor semelhante em caso de vitória em uma possível final. Em dólares, o valor é o mesmo daquele combinado em 2014. A cotação atual da moeda, no entanto, supera em quase 700 mil o bicho estipulado para o Mundial do Brasil. Em 2002, o Penta ainda deu 150 mil para cada campeão. 150 mil dólares. Em 1994, o Tetra valeu 40 mil dólares por jogador. A premiação do restante da comissão técnica e estapes será diferente, com um valor inferior ao do grupo de jogadores. Esse prêmio realmente é um assombro. Cada jogador, em caso de vitória e ganhar a Copa do Mundo, cada um vai receber 1,87 milhão de reais. Últimas notícias. A Bovespa fechou em queda ontem e caiu abaixo dos 70 mil pontos pela primeira vez desde o mês de agosto. E investidores monitoraram disputa comercial entre Washington e Pequim e cenário político incerto. O Ibovespa caiu 1,33% a 69.815 pontos. O dólar fechou em alta vendido a 13,73 reais. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, voltou a afirmar ontem que o governo brasileiro tem instrumentos para lidar com os momentos de volatilidade do mercado financeiro. Durante evento em São Paulo, ele citou as reservas internacionais de 380 bilhões de dólares e o colchão de liquidez do tesouro de 575 bilhões de reais. O empresário e ex-ministro Eliezer Batista morreu na noite de ontem aos 94 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O engenheiro Eliezer foi, entre outros cargos, presidente da Vale do Rio Doce, ministro de Minas e Energia em 1962 e secretário de Assuntos Estratégicos do governo, Fernando Collor de Melo, em 1992. Eliezer era pai do também empresário Aike Batista e outros seis filhos. O Tribunal de Contas da União abriu uma auditoria de conformidade para verificar se a cobrança em separado de bagagem reduziu de fato o preço das passagens aéreas aqui no Brasil. O valor cobrado à parte pelo despacho das malas em voos domésticos foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio de resolução em dezembro de 2016 e aplicada a partir de abril de 2017. Na época, o principal argumento das companhias aéreas foi que, com a cobrança em separado pela franquia de bagagens, o preço dos bilhetes cairia para quem não optasse pelo serviço. O relator do caso no tribunal será o ministro Bruno Dantas. O TCU não informou a previsão para a conclusão da auditoria aberta na semana passada. Seis horas e quarenta e três minutos. A Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira na divulgação da décima primeira classificação internacional de doenças. De acordo com a organização, a transexualidade ainda está presente na CID, mas agora em uma nova categoria denominada de saúde sexual. O encarregado de obras da OAS e empreendimentos, Miséu de Jesus Oliveira, disse à justiça que foi convocado pelo seu gerente para fazer reformas no sítio do presidente, referente-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2014. Miséu presteu depoimento ao juiz Sérgio Moro, nesta segunda-feira, na condição de testemunha de defesa de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e de Paulo Gordilho, ex-executivo da OAS. O processo investiga se Lula recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas do sítio. O ex-presidente presidiário nega as acusações e diz não ser o proprietário do imóvel. O depoimento encarregado de obras também afirmou que comprava itens para reforma com dinheiro da OAS. A Polícia Federal indiciou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, por corrupção passiva e o empresário Wesley Batista por corrupção ativa. Também foram indiciados por corrupção ativa o ex-executivo da JIF, Francisco de Assis, e as advogadas Fernanda Tórtimo e Ezer Fresca trabalhavam para a empresa. O indiciamento aconteceu no âmbito do processo que apura-se Wesley Batista, Francisco de Assis e as advogadas tentaram corromper Miller enquanto ele atuava no Ministério Público. A Tailândia executou um condenado à morte, algo que não ocorria desde 2009, confirmou hoje o Ministério da Justiça, suscitando críticas dos defensores dos direitos humanos. Erezac Longhi, um homem de 26 anos, condenado por assassinato, foi executado com injeção letal ontem, segundo a administração penitenciária. Os americanos possuem 46% das 857 milhões de armas de fogo nas mãos de civis no mundo todo, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira pela Smell Arms Survey. A Organização Independente com sede em Genebra apresentou na sede da ONU a primeira atualização desses números em mais de uma década. Segundo os dados das mais de um bilhão de armas de fogo existentes no mundo, 85% estão na mão de civis. As demais pertencem aos exércitos e às forças de segurança dos países. O líder norte-coreano Kim Jong-jun está em visita oficial à China, o maior aliado de seu país, informou a agência de opção chinesa nesta terça-feira. Trata-se da terceira visita à China do jovem líder desde março, mas a primeira pode ser o encontro histórico com o presidente americano Donald Trump na semana passada em Singapura. Kim tenta conseguir uma redução das sanções econômicas internacionais em troca de suas promessas de desnuclearização e para tal espera contar com o apoio da China, segundo análise do jornal japonês Nikkei. O senador norte-americano John McCain afirou na noite desta segunda-feira que o governo de Donald Trump deve interromper agora a política de separação de famílias de imigrantes ilegais. A crenha do partido republicano e o mesmo do presidente dos Estados Unidos. Pelo Twitter, McCain disse que a separação familiar é uma afronta da essência do povo norte-americano contra os princípios e valores nos quais a nação foi fundada. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, os países que integram o Mercosul pediram para a Venezuela coordenar com a comunidade internacional a criação de canais para o acesso de ajuda humanitária. A ação tem o objetivo de paliar a crise social e migratória na Venezuela. O comunicado foi divulgado no site do Ministério das Relações Exteriores após reunião de cúpula do Mercosul realizada ontem no Paraguai. O presidente Michel Temer participou do encontro do qual o presidente uruguai, Itabaré Vázquez, assumiu pelo próximo semestre o comando rotativo do bloco. O Mercosul é composto por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seis horas e quarenta e sete minutos. No final de dois mil e dezessete, sessenta e oito vírgula cinco milhões de pessoas estavam forçadamente fora de suas regiões de origem em todo o mundo. A maioria como deslocados internos dentro de seus próprios países, mas vinte e cinco vírgula quatro milhões delas como refugiadas que tiveram que buscar abrigo em outros países. Este é o maior índice em sete décadas desde a fundação do ACNU, agência da ONU para o tema. Segundo o mesmo órgão, dois vírgula nove milhões de pessoas se tornaram refugiadas só em dois mil e dezessete, o maior número já registrado em um único ano. Elas fizeram parte de um grupo de dezesseis vírgula dois milhões de deslocados que no ano passado tiveram que deixar tudo para trás para escapar de guerras, perseguições, crises políticas e econômicas, desastres naturais e suas consequências. De acordo com o relatório anual Tendências Globais da Agência, divulgado mundialmente, onde em véspera do Dia Mundial dos Refugiados, digo, divulgado hoje, na véspera do Dia Mundial dos Refugiados, em comparação à população mundial, uma em cada cento e dez pessoas encontra-se hoje forçadamente fora das suas comunidades de origem. Os números também indicam que quarenta e quatro mil e quinhentas pessoas são forçadas a se deslocar diariamente ou uma pessoa a cada dois segundos. Destaques de capa nos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Avó e neto autista brasileiros são separados ao pedir asilo nos Estados Unidos. O estado de São Paulo. Polícia Federal indicia Marcelo Miller, Miller, Joesley e Batista e mais três por corrupção. Na capital da república, no Planalto Central, o Correio Brasiliense. Avião que levava a seleção da Arábia Saudita, Rousseau, sofre pane do motor. Valor econômico. Marcos Valério e sócios são condenados a dezesseis anos no Mensalão Tucano. Estado de Minas. Bombeiros encontram corpos de vítima do acidente de helicóptero. No Recife, Jornal do Comércio. Deputada propõe voto de protesto contra ex-secretário que ofendeu estrangeira na Rússia. Fortaleza Diário do Nordeste. Suspeito de matar mãe e filha é preso em Fortaleza. Homem confessa ter enforcado as vítimas. Zero Hora Porto Alegre. Testemunha de Zamoro que Lula cobrou o andamento da reforma de sítio via caseiro. Brasil Econômico. Anvisa suspende setenta e nove lotes de fraldas. Turma da Mônica nesta segunda-feira. Edições Impressas Locais Centenário Jornal do Comércio. Mais um round pelo Polo de Concentrados. Na crítica. Letran M preparou outro super leilão. Em tempo. Manaus tem gasolina mais barata, três reais e noventa e nove. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Cíntia Moreira e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco e quarenta e cinco. Difusora FM Difusora FM Difusora FM E aí